Eu vou citar aqui então como não fazer de jeito nenhum. Quem faz, tá tudo bem, se a pessoa faz, é porque ela não conhece esse jeito, mas é algo que você não deve fazer de jeito nenhum quando for montar os seus arranjos. Por exemplo, a posição das flores. Como que você trata suas flores? Como que você trata uma flor natural? Você torce o cabo quando você vai montar um arranjo? E se a flor for natural, você faz isso aqui com o cabo, né? Não dá pra fazer, não dá pra fazer esse movimento. Você dobra o cabo, faz aquela mola, aquele espiral, que às vezes a gente vê muito também, nos arranjos de flores artificiais. Mas só pra mostrar, olha se isso aqui transparece uma ideia de natural no seu arranjo. Por mais bonita que a flor seja, tá? Essa flor aqui é linda, é uma peônia. Tá linda a flor, ela tem um toquezinho envelhecido. Eu coloquei num cabo só pra mostrar isso aqui pra vocês. Mas se você ver um arranjo, por mais lindo que esteja a flor, com o cabo torcido desse jeito aqui, de cara você vai ver, ah, isso aí é artificial. Vai quebrar o encanto, sabe? Aquela ideia que você tanto queria de trazer um arranjo com o formato natural, o frescor da natureza, a ideia de que você realmente está ali no meio das flores, vai ficar quebrada por conta desse detalhe aqui. Então, não dá pra fazer isso aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho